Draco, muito cuidado comigo, mano! Olha isso, gente! O primeiro voo do nosso dragão vampiro, o Draco, véi! Eu vou até descer lá, olha aqui pra cima, moço! Ah, o dragão aqui! Mano, olha as asas do bichão descendo! Olha que da hora, Lanzão! É você! Que susto, achei que tinha um dragão atacando nós! Pelo amor de Deus, se algum dragão vir atacar a gente, o Draco, ele vai... Ô, Draco, acorda! Mano, eu falei que o Draco vai proteger a gente ele dormindo, né? O rolê foi bom, porque olha... É, ele já chegou e já dormiu! Muito bem, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vampiros vs Lobisomens! E muito bem, galera! Eu evoluí aqui, como vocês estão vendo, mano! Eu evoluí o Draco, ele já tá aqui no estágio 3! Ou seja, ele já tá conseguindo voar, galera! Mano, eu tô curtindo demais ter um dragão vampiro, tá ligado? Inclusive, se a gente entrar aqui no inventário dele, tem como fazer uma armadura de dragão, quer ver? Olha aqui, galera! Essas armaduras aqui embaixo, mano! Armadura de diamante, armadura de ouro e até mesmo essa de um metal extremamente poderoso de dragão! E é óbvio que mais pra frente o nosso Dracozinho, ele vai ter que ter uma armadura, né, mano? É... Lã... O que que é isso? Eu falei que ia fazer um presente do meu afilhado aqui, do meu... Do dragãozinho, mano? É, filho! Ah, mano, eu não acredito, galera! Olha isso daqui, uma armadura de diamante! Nossa senhora! Olha o poder do Draco! Eu vou ter que acordar o Draco! Toma, acorda, Draco! Acorde! Olha isso, mano, que da hora! Nossa, que louco ficou! Mano, eu vou até testar o negócio, mano! Se eu não me engano, se eu apertar aqui com o botão, ele gospe fogo! Olha isso, gente! Ai! Nossa, lã... Quase que eu boto fogo na... Meu Deus do céu, na floresta inteira! Apaga isso daqui! Ixi, o que que você tá causando aí, que dragãozinho? Ai, meu Deus do céu, mano! Eu tô botando fogo na floresta, lã... Nossa! Mano, pelo amor de Deus! Deixa eu apagar isso, galera! Foi, foi, mano! Cara, é muito poder aqui do Dragãozão, mano! Olha que da hora! Olha isso daqui, lã... Eu vou botar fogo ali, mano! Olha lá! Eita, pega! Ele jogou uma bola de fogo, mano! Nossa, que da hora! Cara, ele já tá guspindo, mano, fogo pra caramba, galera! É bom a gente marcar a história com ele assim, porque, tipo assim, galera... Logo mais ele vai crescer e a gente nunca mais vai ver ele pequenininho! Então, vamos lá! Deixa eu colocar ele de volta aqui no nosso Dragonborn, né? Meio que na casinha dele! E agora, vamos começar a nossa jornada! Eu tô até estranhando aqui, que eu tô sem nenhuma habilidade aqui no meu menu de habilidade de vampiro! Isso porque, galera, no último episódio, eu upei para o level máximo de vampiro! Se você não viu, volta lá, que foi muito importante! E com o level 14, que é o level máximo, eu desbloqueei também, galera, novas habilidades! Melhor dizendo, eu recentei aqui as minhas habilidades todas, galera, pra mim fazer meio que o vampiro perfeito! Olha só, galera, eu já upei aqui as habilidades iniciais, porém, como eu disse, eu quero fazer um vampiro perfeito! Então, eu vou desbloquear as habilidades que eu acredito que seja muito bom! Ó, aqui das habilidades da esquerda, eu desbloqueei até esse Blood Charge aqui! E agora, eu vou colocar Attack Speed, Visão de Sangue, Permanente Ataque Damage Boost... E, por fim, galera, eu vou evoluir esse Summon Bats aqui, que vai ser muito da hora, entendeu? Então, agora, acredito eu que eu estou meio que na forma de vampiro perfeito, lã! Nossa, eu até esqueço que a gente tem a habilidade de invocar vários morceguetes! Morceguetes, né, mano? Olha lá, ó, vou até sumorar aqui, pera lá, tcha-tcha-tcha! Olha lá, ó, olha isso, mano! Isso aqui é muito bom pra se esconder, véi! E outra, galera, olha o tanto de habilidade que eu tenho aqui ainda! E melhor dizendo, ó, no último episódio, a gente estava com o herói da vila e eu consegui trocar, galera, com um villager! Essa espada aqui que está na minha mão é uma espada de vampiro, galera, só que ela é uma espada de vampiro! Ultimate! Tá aqui, ó! Ah, é esse cara aqui? Ó, olha só, galera, esse villager aqui, ele é um Vampire Export Master! E ele troca, né, uma espada ali de ultimate que não tem como craftar ela, apenas comprando dele mesmo por 40 esmeraldas, né? A gente comprou pra um preço mais bacana porque ele fez um precinho de amigo com a gente, né? Então é aí que tá, galera! Agora eu consigo carregar essa espada de sangue, vocês estão vendo que tá saindo um sangue ali? E eu quero ver o tanto de dano que vai dar essa espada quando ela estiver 100% carregada! Mano, ela tá carregada 50% e já tá dando 13 de dano, e ela não tá treinada! Nossa, 13 de dano? 13 de dano e ela não tá treinada! Mano, se ela estiver treinada, ela vai dar muito mais dano, você tem noção disso? Ó, pra gente treinar ela é basicamente caçando, né, mobs aqui e batalhando com eles! Por enquanto, ela vai dar pouco dano e etc e tals, porém, mano, se a gente treinar ela, ela vai dar mais dano ainda, galera! Por enquanto, ela não vai matar tão fácil não, tá? Depois eu vou treinar ela que ela vai ficar boa sim, tá, galera? Mas ó, hoje o donezinho, apesar dele alcançar o level 14, que é o level máximo de vampiro, eu ainda não tô na forma mais forte de um vampiro, tá, galera? Tem como você se tornar barão! E olha só, pra gente se tornar barão, a gente tem que falar com um representante de vampiro, tipo esse daqui, ó! Ele tem uma missão aqui, galera, que vai nos transformar em um vampiro Lorde, que é como se fosse o Lorde dos Lordes, entendeu? E com esse nome, né, que a gente vai receber, galera, a gente vai conseguir contratar vampiros ajudantes pra nos ajudar nas batalhas, mano! Então, ó, sem mais delongas, eu vou vir aqui, vou aceitar essa missão, ela já tá aceitada, galera! Pra gente concluir ela, a gente vai precisar de 5 sangue puros, 32 gold ingot, infectar 25 mobs com sangue nari, e derrotar, galera, 3 faction raid, que é, basicamente, derrotar uma vila inteira de caçadores e domar ela. Então, vamos lá, Lan, você tá pronto, mano? Ó, eu tenho 4 sangue puro. Você tem 4 sangue puro? Deixa eu ver se eu tenho um aqui, mano, no meu inventory, inventory... Calma aí, deixa eu ver na minha maletinha também, que eu sempre guardo algumas coisinhas aqui... Opa, eu tô um sangue aqui! Eu tô um sangue puro... Nossa, eu tô um sangue de preso a 5. Beleza, galera! O sangue puro a gente já conseguiu, porque também é uma das formas mais fáceis, né, de pegar, porque era só a gente vir aqui no bioma que tem aqui na frente e caçar barões. Inclusive, eu tô vendo... Ai, meu Deus do céu! Ai, eu caí aqui! Ó, galera, inclusive tem um barão ali, level 5, então é bem fácil de encontrar barões aqui, entendeu? E era só caçar eles. Mas como a gente já tem sangue aqui puro, não vamos sujar nossa mão, não. Não vamos sujar nossa mão de sangue? É, sujar nossa mão de sangue, né? Meu Deus! Ó, se eu vim aqui também, galera, de novo no meu inventário de vampiro, dá pra ver que a gente já conseguiu completar a primeira fase ali da missão, que era o sangue puro, né? Agora falta um gold, a engote, que é bem fácil de conseguir. Se a gente vim aqui no nosso mapinha e dar teleporte pra onde que é o covil do dragão... Mano, olha o tanto de ouro que tem aqui, véi! Nossa senhora, Luiz, isso aqui vai ser muito fácil, mano. Eu peguei já um monte de engote quando a gente foi aí. É, mano, mas vai ser muito fácil, véi, porque, tipo assim, aqui tem bastante ouro, tem bastante disso daqui também de pepita. Ai, você deu o TP aqui. Ai, 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 ai. Ó, dá pra gente conseguir, galera, pegar bastante a engote mesmo, tá ligado? E pegar essas... Quanto você precisa? 32. E dá pra pegar essas pepitinhas também. Essas pepitas ajudam pra caramba, né, mano? Nossa, ajuda demais, tô. Tem 32 aqui. Ó, já tem 50 aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver aqui. Já fez 6 já, galera. Nossa, é muito fácil de fazer, mano. Vamos pegar bastante até a gente conseguir fazer 32, vai. Caramba, o Lan já me mandou bastante. Eu tô com 44 aqui, véi. E olha o tanto que tem ainda pra gente pegar, galera. Pelo amor de Deus, véi. Isso aqui é muito fácil mesmo, véi, de pegar ouro aqui. Pelo amor de Deus, véi. Beleza, se a gente vier aqui no nosso inventário de vampiro novamente, a gente conseguiu pegar os itens, né, que eram necessários. Agora a gente vai ter que fazer uma raid e infectar 25 mobs com sanguinário. Então bora pro mundo normal, vai. Ó, galera, pra gente completar a próxima missão, a gente vai ter que vir aqui perto de mobs do Minecraft e usar a nossa dentadura. Tá lá, pronto, usei. Tá vendo, já tá saindo até umas partículas dessa vaquinha aqui, ô, o Lan, olha lá. Nossa! Ela vai se... Ah, eu fiz essa missão. Eu falo nossa, tipo... É, porque, mano, sempre é muito interessante, galera, infectar. Deixa eu ver se já tá contando. Olha lá, já contou. Foi 1 de 25. Então, basicamente, é só a gente povoar aqui, ó. Deixa eu já colocar essa aqui também. Vem, vem, ovelhinha, vem. Pronto, ovelhinha também foi infectada, então já tá 2 de 25. E eu só vou esperar pra mim ver essa vaquinha de novo infectada, galera. Olha lá, ela infectou, Lan. Na nossa frente. Olha como que os mobs ficam, galera, quando eles são infectados, né, com sangue de vampiro. Agora essa vaca, ela não gosta mais de trigo, Lan. Ela fica com uma cara muito engraçada, mano. Olha isso. Ela fica parecendo pipoca. Então, ó, ovelhinha não infectou ainda. Ah, parece que ela infectou, vamos ver. Olha lá. Esse aqui parece pipoca mesmo, olha lá, mano. A ovelhinha foi infectada. Ó, vamos lá, galera. É só a gente passar aqui infectando todo mundo mesmo. Não tem jeito. Deixa eu ver se tem como infectar de morcego, que seria até melhor. Vamos ver. Chega aqui pertinho. Ô, acho que tem como infectar de morcego. Nossa, aí é muito mais rápido. Ai, eu só tenho que tomar cuidado com essas areias. Eu não sei o que que a aranha tem com o morcego, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, galera, bora infectar vários mobs com sangue nari. Ou seja, transformar eles em vampiro. Mano, a gente infectou muito mob, galera. Sério mesmo, mano. Se a gente for passar por aqui, todas as ovelhas que estavam aqui foram infectadas, mano. Olha aqui a carinha dela. Beleza, mano. Conseguimos, então, a nossa terceira missão, que era infectar 25 mobs com sangue de vampiro, né? Agora a gente vai ter que achar vilas, galera, pra gente atacar e ganhar, entendeu? Então, bora que bora em busca dessas vilas aí. Você sabe onde tem alguma vila, né? Eu acho que sim, viu? Deixa eu ver aqui. É, vamos dando uma olhada aí. Vamos virar um morceguete aqui, ó. E bora voar, galera, atrás dessas vilas aí, que vai ser importante pra gente conseguir nossa missão com cuida. Ó, galera, a gente tá numa vila aqui. Essa vila é muito grande. Inclusive, eu não vi muito sobre essa vila, mas, cara, dá pra saber que ela é enorme aqui, né, galera? E uma coisa que me chamou atenção é que do lado dela aqui a gente consegue ver uma dungeon de uma bruxa, galera. Cara, olha que da hora. Se vocês querem que a gente faça essa dungeon aqui, galera, que basicamente a gente vai ter que derrotar aqueles guardas ali. Tem uns lobos aqui também, mano. Então a gente vai ter que derrotar esses guardas e lobos pra conseguir a chave pra entrar aqui dentro. Então comenta vampiro aí se vocês querem que eu faça essa dungeon, beleza? Que, mano, é muito da hora. Tem uns itens muito legais. Olha, Doni, tem dois esqueletos de dragão aqui. Mano, eu tô vendo. É porque aqui é meio que o Ártico, tá ligado? Aí tem vários esqueletos de dragões que dá pra gente pegar, velho. Olha que legal. Nossa, eu vou pegar esses ossos. Pode pegar, mano. Pode pegar. Eu vou voltar pra vila, galera, porque parece que eu vi um totem lá, mano. Inclusive, é aquele totem ali. Vamos lá, ó. Eu vou descer aqui já. Vou clicar no totem. 3, 2, 1 e cliquei. Pronto. Agora a vila tá sendo atacada por vampiros, galera. É só esperar isso daqui subir até o... Ai, meu Deus do céu. Nossa, ficou de dia, mano. Você sentiu também aí, Lan? Senti, senti. Mano, eu já vou colocar até a minha capa de sunscreen aqui, mas é só apenas 40 segundos, galera. Vamos esperar pra ver se a vila vai ficar de boa, mano. Cara, essa vila é bem diferente, né, mano? Olha, tem uma esmeralda vendendo aqui, tem uns manuscritos. Ela é muito diferentinha, né, Lan? Muito da hora essa vila. Cara, muito da hora. É que tem uns villagers aí já. É, já vai infectando aí, porque, mano, essa vila aqui agora, galera, essa vila é nossa, mano. Essa vila aqui vai ser tomada por vampiros, mano. Ó, ó. Olha lá, foi. Colocamos, galera. Essas vila foram capturadas por vampiro. Vamos ver se deu certo aqui. Boa! Conseguimos aqui, galera. 1 de 3. Agora faltam apenas mais 2 vilas. E dá pra ver que já tá cheio de névoa aqui, mano. O negócio virou de vampiro mesmo, hein, Lan? Nossa, é rapidinho, né? É rapidinho, mano. Ó, vamos ver. Aqui, ó. Já tá até com olho vermelho, olha lá. Ah, esse foi que eu transformei, enfim. É esse que foi você que transformou? Eu tô fazendo o meu trabalho. Ó, apareceu um vampiro representante ali, mano, olha lá. Já? É, mano. Aqui aparece mesmo, olha lá. E tá dando a missão aqui certinho. Enfim, bora que bora pra próxima vila. Muito bem, galera. Mano, a gente tá aqui numa vila. Eu tava até sendo atacado pro Iron Wall e eu não tava entendendo nada. Porém, essa daqui é uma vila de lobisomens, mano. Olha isso. Tá cheio de lobisomemens, Lan. Temos que dominar essa vila, Dono. Mano, cadê o lugar que você viu ali, galera? Olha lá. Aqui é uma vila de lobisomens. Olha o Totem que é, mano. É de lobisomem mesmo, véi. Vou clicar. Pronto. Tamo atacando, mano. A gente tem que derrotar os lobisomens que tem aqui na vila, véi. Olha o Iron Wall. Vai, derrota esse Iron Wall aí também, mano. Já que ele ajuda eles, derrota ele aí também. Olha esse carinha aqui, mano. Esse carinha tá com um negócio na mão ali, véi. Tá com um negócio de espantar vampiro na mão, mano. Que louco, véi. Será que eu mato ele? Mano, acaba com ele, ó. Vamos tentar. Olha os vampiros aparecendo, galera. A gente tem que acabar com os lobisomens ali, ó. Tem um aqui. Vai, filho. Eu vou te ajudar. Toma. Sai daqui. Ai. Ambrose. Você pegou a Ambrose? Ah, é verdade. Eu preciso da Ambrose, mano. Eu preciso da Ambrose. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui. Ó, eu tenho aqui. Eu vou até usar a minha espada aqui, galera, pra ver se eu consigo treinar ela, tá ligado? Eu vou tomar a Ambrose aqui lá. Olha o lobisomem vira, o lobisomem vira. Vai, vampiros. Acabei com ele. Acabei com ele, vampiros. Acabei com ele. Pronto. Mano, eu vou aproveitar que eu venho treinando essa espada que eu tô aqui na minha mão, galera. Cadê? Cadê mais lobisomens? É, esse aqui é um gato, né? Nossa, que da hora, Doni. Mano, muito da hora. Olha esse aqui. Esse aqui é um representante de lobisomem, galera. Sai. Toma sua mão na cara aí pra ficar ligeiro, filho. Mano, não... Cadê? Aqui, olha lá os vampiros brigando com os lobisomem, mano. Que da hora, véi. Sério mesmo, mano. Isso aqui é muito massa, galera. Agora vamos tentar exterminar todos os lobisomem daqui pra gente dominar essa vila. Olha lá, tem um ali. Vem. Vem, final. Vem. Ó, tem mais aqui, galera. Tem uns aqui aparecendo, mano. Já vou acabando com todos já daquele jeito. Ó, ali em cima, galera, tá vendo? Bem lá em cima tem uma parte amarelinha. A gente tem que acabar com toda aquela parte amarela que são os lobisomens que estão sobrando, né? Não tô achando mais, mano. É, o duro que eu não tô achando mais lobisomem, mano. Eles estão por aí espalhados, tá, Lan? Nossa, cadê esses... Eu virei até morcego aqui pra... Dinto. É, ó, tem uns vampiros já aparecendo aqui, já querendo brigar, já. E nenhum pulguendo. Será que tem aqui dentro, galera? Ó, tô vendo um vampiro ali. Deixa eu entrar aqui dentro. Deixa eu quebrar essa casa. Deixa eu ver se tem... Ah, achei. Ó, sai. O que você tá com isso aqui na mão? Olha, os villagers me atacam. Os villagers atacam, mano. Ô, tem uns villagers que atacam você, mano. Os villagers que ficam com uma forquinha na mão. Não sabe dizer, não. Deixa eu ver. Você achou um aí? Eu não tô achando mais nenhum, velho. Matei um ali. Aqui, aqui, achei um. Achei um aqui. Toma, foi de F. Eles estão por essas florestas aqui, velho. Cadê vocês, seus fugentos? Eita, achei um troll, Doni. É, eu tava vendo uns trolls aqui também, mano. Dura que não acho lobisomem. Cadê esses bichos, velho? Achei. Ah, não, é cavalo. Caramba, que louco. Isso aqui é um cemitério, velho. Olha que da hora. Caramba, tem um cemitério aqui. Tem uns fantasmas aqui. Olha que legal. Ai, é legal não, porque apareceu os fantasmas aqui de verdade, velho. Sai, 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 Doni, corre. Olha isso, galera. Mais um lobisomem aqui, tá? É importante que a gente tá achando todos aqui já. Faltou algum só. E eu, Dura, faltam só uns dois, um, galera. Vamos ver se a gente acaba com eles logo pra gente dominar essa vila, velho. Mas eles estão se escondendo muito bem. Ó, tem um aqui, galera. Mano, Dura, que eu não sei se é o último que falta. Acredito eu que não. Vamos ver. Ah, é o último lá. É o último. Foi! Mano, essa vila foi capturada, galera, por vampiros, mano. Ah, é isso mesmo que eu queria ver, velho. Olha lá, galera. Ó, já tá até aqui. Vampires. E você vai virar um fantasma. Já infectei ele. É, esse fantasma tá me perseguindo desde quando eu abri o cemitério, velho. Enfim. Enfim, agora só falta mais uma, mano. É, agora só falta mais uma, mano. Vamos lá pra última vila que a gente vai pegar, galera. Muito bem, galera. Já criamos aqui a raid de vampiro. É a última, provavelmente. Ó, tô vendo até um... Mano, tô vendo... Ó, os bichos aqui com... Sai daqui. Ó, você não vai brigar comigo, não, filho. Sai daqui. Sai aqui, ô, seu zante vampiro. Sai. Nossa, os bichos dá dano, hein, lã? Dá, mano. Mano, eu acho que isso aqui era de uns caçadores, tá, galera? Eu até morri pro sol ali, velho. Agora é só esperar, galera, a raid se completa, né? E a gente vai conseguir dominar mais uma vila. Essa daqui era o deserto, mano. Muito da hora, velho. Olha o nosso amigo aqui. Cara, e pelo jeito... Eita, o que foi? Você tava te atacando? Eu vi uma minhocas gigante. São as minhocas do deserto, mano. Olha isso lá, as minhocas do deserto, mano. Ai, que nojo. Elas já tão te atacando aqui, já tão seguindo você. Olha lá, foi. Peguei... Nossa, ele aqui conseguiu o ovo delas, mano. Que nojo. Eu vou criar esses ovos delas aqui. A gente vai ter minhocas do deserto, mano. Olha, galera, como lá eu disse, nossos amigos já tão aqui porque eles já viraram já, mano. Então, ó, e já tá aqui falando que eu consigo pegar. Eu vou até pegar com ele, galera. Ó, 3, 2, 1 e... Completamos a missão, galera, de vampiro, mano. Agora, se a gente vir aqui no meu menu de vampiro, não vai tá meus levels mais lá. Vai tá barão level 1. Será que isso aumenta skill? Não, não aumenta skill. Que droga, mas... Eu consigo, galera, abrir outro lugar aqui de habilidades. Mano, que da hora! Habilidade de Lorde! Sim, mano, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Tem como mandar os meus minions, né, galera, que vão ser meus ajudantes a coletar sangue pra mim? Cara, que legal, galera. A gente tem, mano, missões aqui pra fazer e tudo mais. E lembrando, não são somente essas aqui, não, galera. Se eu vir aqui falar com ele de novo, ele vai ter o próximo passo aqui, ó. Acabar com 30 caçadores, 48 gold diamonds e 5 sangue puro. A gente chega no Lorde level 2. Se eu não me engano, se eu tiver aqui no Lorde level 1, eu consigo pegar algum minion ou... Eu acho que sim. Precisa de um negócio de minion, você tem? É, eu não tenho nada aqui de negócio de minion, não. Eu tenho aqui, deixa eu pegar pra você aqui, ó. Me manda um, me manda um pra me pegar, vai. Cadê, Lã? Deixa eu ver. Ah, é isso daqui, galera, ó. Isso daqui, se eu vir aqui clicar em algum vampiro, se eu não me engano, ele vai meio que seguir eu, vamos ver, ó. Pronto! Eu contratei ele como meu minion, mano! Tem que clicar nele de novo, Dô. Agora ele faz tudo que eu mandar, galera. Nossa, eu consigo... Mano, eu consigo falar pra ele me seguir. Tem como eu falar pra ele defender a área, tem como eu falar pra ele defender eu e tem como eu falar pra ele me seguir, mano. E tem como eu dar uma armadura pra ele. Nossa, olha isso daqui, gente! Mano, que da hora. Tem como trocar a aparência dele também, mano. Que legal, mano. Olha isso, gente, mano. Cara, que da hora. O Donizinho é um minion ajudante, velho. Eu não acredito nisso, mano. Deve ser melhor que o Pipoca, esse Donizinho. É, mano, eu acho que é melhor que o Pipoca, mano. Olha lá, ele tem o status dele, mano, também. Que da hora, mano. Tem como ele ser level 7, mano. Tem como evoluir o level dele. Ah, é? Isso eu não sabia. Mano, que da hora, galera. Olha só. No próximo episódio eu vou explicar melhor sobre como vai funcionar esses minions que eu tenho aqui e tudo mais pra me ajudar. Porque, mano, eu tô... Sério mesmo, galera. Eu tô muito feliz com isso, velho. Que da hora, velho. Então, galera, no próximo episódio eu vejo vocês e a gente vai falar mais sobre esses tais minions ajudantes que eu vou ter, beleza? Então é isso, galera. Um beijão. Até o próximo vídeo. Donizinho, Lorde Vampiro, tá saindo. Valeu, falou e... Um beijão. Fui! Fui! Tchau, tchau.